E aí E aí Não segue bem Numa falha incrível Da saca do Massacopete Colocou pro Tão Durudeu na marca Em placada de três Bom de bola, vai invadir a grandeira Preventou, bateu direto pro gol Vai invadir a grandeira pra bater pro gol Clareou, bateu Aí de ano Pro Valorão outra vez, vai matar Mike, bateu pro gol Agora foi pra fora A grandeira passou pra Diagonel Rolou pelo meu João Paulo Colocou pra bola, levantou lá dentro da grandeira O alemão tocou pra fora Levantamento de bola na boca Toca de cabeça Chega a zaga, alemão, cortou De novo lá dentro da grandeira Subiu também o goleirão Sobrou com o Vitinho Colocou pra bola, bateu pro gol Sobrou, de novo a zaga Rechaça de qualquer forma Matira dali Trabalha a bola Passou o Vitinho Bola enfiada pra ele Deu certo Invadiu a grandeira Vai bater pro gol Bateu Prensado Chegou o alemão No último toque Pra tirar de qualquer fóssil Trabalha a bola Passou o Vitinho Bola enfiada pra ele Deu certo Invadiu a grandeira Vai bater pro gol Bateu Prensado Chegou o alemão No último toque Pra tirar de qualquer fóssil O galo Vai pra cobrança ali O Joneão Valoura Pra levantar lá pra dentro Da grandeira Pra ver o que acontece Levantou no segundo palco Testada Pro gol De novo o alemão Correiro de ponto direito A domina Mike Na marcação dele Está o Wendel Wendel Mike O Tio De grandeira Bateu Que tribo Legal Cruçou na boca No gol Seu burra Michel Levantou na boca No gol Lúcio Maranhão Escolou de cabeça Sai da merda Diogo 4 da tarde Mais 44 minutos No horário de Brasília Futebol Rádio NN Teseus 30 O mês inteiro Com potência Olha Dominou Dominou Inventou A grandeira Bateu pro gol Passa o perigo O Hendel Pegou Dominou Soprou pro Vitinho Capricha o Vitinho Levantou lá pra dentro Da grande área Sai Ali o goleirão Se atrapalha Ali o jogador Fortaleza diminui Agora Ceará 2 Fortaleza 1 Informando Panificadora São Jaronho Olha o tiro do Zé De novo João Com Vitinho Vitinho dominou Partiu Experimentou Bateu pra fora Na bola Levantou Na boca No gol Mete a cabeça Na bola Bum Pra jogar de novo Feijão levantou Primeiro pau Houve o toque Quem subiu pra ali Pra tocar Foi o competençando De bola Outra vez aqui Com Vitinho Vai pro cruzamento Vitinho Mais um drible Puxou Puxou pra perna Direita Pro Didino Pelo meio Vai clarear Bateu Pra fora É só tiro de meta O time do Asa Voltou Com outra postura No segundo tempo Era esse time Que tem que ter começado Jogando É Eu não sei pra que Tanto mistério A semana toda Abre um espaço Pelo centro do direito Agora com o Michel Thiago Vai pro João Joãozinho Vitinho Recebe Michel passou Pro cruzamento Cruzou Bateu prensado Ela foi pra fora Escanteio Atenção Aí vem ele Levantou na boca No gol Quem sobe de cabeça E a saga Sobrou com o Fidelis Bateu Fraquinho 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 Aí facilita a vida Do Diogo Silva No segundo pau Quem chega o Joãozinho Chega também com ele O Matheus E 23 Olha de novo O Seque B Chegando A bola batida De longe Subiu e foi Pra linha de fundo Quem tentou ali Foi o David Brau Fala Eduardo Marcação dele pro Fidelis Fidelis agora Rola com a esquerdinha Experimentou Bateu pra fora É só tiro de meta Pro time Do Seque B Fazer a cobrança Paulo Vai caprichar Invadiu Cortou Pra bater Clariou Chega a saga Do time do Maza Pra cortar Tinha tudo pra bater Pro gol João Paulo Levantou Na boca Do gol Falhou Maranhão Bateu Agora pro Vitinho Vitinho domina Parte com ela Pelo corredor De ponta direita Pra puxar Pra diagonal Puxou legal Deixou com de dira Dominou Experimentou Bateu Minha Nossa Senhora Que defesa monumental Do Diogo Galera Alô Torcedor do meu Brasil Anote comigo Aqui no Rei Pela decisão Do campeonato Alagoano Quando bota Na frente Aqui o jogador Da camisa 22 Luiz Henrique Pra Invalidou Grande Era Bola clareada Pro gol Bateu Pra fora A sol Luminense Flamengo Flamengo Olha o time No Seguim Aqui Conselmo Gamor Invalidou Grandeira Bateu Pro gol Renan Rinaldi Jogo de novo Pelo meio Conte tira Lidira Põe no terreno Pra fazer a jogada Levanta a cabeça Jogou Pro Lúcio Maranhão Invadiu A grande área Mete o pé Na bola De novo Fábio Alemão Pra cortar Olha o Seguim Chega no jogo Palo De cabeça Não bateu Na zaga Sobre Luba Travessa Além Pelo meio Chegava Falcão Chega Zaga Também Pra cortar De qualquer forma Seguim De novo Pressiona No campo De ataque Didira Domina Lá dentro Da grande Era Sai jogando Bola enfiada Pro Anselmo Ramon Tocou Ali pertinho Levantamento Da grande Era Pro João Paulo Dominou Clareou Batão Pra fora Didira Vai pra bola Pé-direito Levantou Lá pra dentro Da grande Érica E chega ali Tito De primeira Resvala Na zaga Didira Vai pra bola Pé-direito Levantou Lá pra dentro Da grande Érica E chega ali Tito De primeira Resvala Na zaga Olha o Galo De novo Dei vibrar O domina Bateu Pro gol Pra fora Pra fora Bola colocada Lá no direito Bola batida Pro gol Pra fora Põe na velocidade Fábio Aguiar Na marcação Acebo Gabon Bateu de longe Renan